a gente vem trabalhar com toda a decência do mundo era para ter vindo na minha cara que eu ia puxar depois o bolo gente para avisar mas eu não combinei né cadê tony deixa eu ver a 3 está fechada aqui na minha cara ok então agora tô também não bebece deixa pra lá olha o que a gente tem hoje aqui já posso mudar um pedaço pode não você pode tudo aqui ó um bolo de cenoura com calma de chocolate gente que é isso eu perguntei é desse bolo é abençoado é abençoado é fit é saudável é saudável isso mesmo mas se prepara aí obrigada tá gente obrigada por ter feito a minha vontade daqui a pouco a gente vai aprender então fazer um bolo de cenoura isso daqui a pouquinho gente olha fique ligadinho aí que nós vamos aprender a fazer esse bolo sem nada de ingrediente de origem animal só com origem só em origem vegetal e saudade a calda já joguei aqui a colher que sobra ali tá deixa que eu vou comer com a colher a lembrando que nós temos obviamente aqui no dia da receita o agora premiado onde você pode levar dois vale almoço lá para o ed sabor natural lugar de alimentação saudável então fica ligado você que tem do outro lado para levar para casa dois vale almoço eu vou bem ali vou bem ali fazer entrega de prêmios vem cá comigo vem cá comigo tem entrega de prêmios meu nome da menina vem cá cheira vem cá cheira comigo cheira entra cheira aqui vem cá cheira me dá um abraço qual é que é o bairro cheira eu já é o 2 novo israel que está em casa assistindo a minha família família toda quantas pessoas têm essa família é 9 9 9 pessoas dando audiência pra gente muito obrigada vocês aí do novo israel um grande beijo para todos vocês é que eu mandar beijo para mais alguém sobre a família mesmo quero mandar beijo da minha filha né pra minha meu namorado e meus pastores é silvana e pastorelde olha namorado ela tá ganhando super kit aqui viu namorado leve a pra jantar hoje para poder usar o kit da importadora três elefantes viu obrigada pela audiência viu cheira segura aqui muito obrigada assiste o programa todos os dias participa dos sorteios tudo toda vez eu tentei agora consegui conseguiu obrigada cheira um grande beijo pra você um grande beijo pra todo mundo da família tá bom vai lá vai lá eita importadora de vez elefantes tem três endereços tem lá no centro da cidade numa nova e aqui no vieralves mall que fica aqui no vieralves tá fica ligado que lá você encontra batons latica é lenços umedecidos para tirar a maquiagem que você fez bases tudo que você precisa para poder ficar bem gata e namorar e pro jantar aquela coisa achei ela já vai marcar hoje viu cheira já vai aproveitar hoje para poder sair com o crush dela com o namorado dela 11 horas e 31 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa presta atenção nessa notícia que eu vou trazer pra você ontem um criminoso disfarçado de moto taxista assaltou dois homens em frente a uma auto peças que fica ali na avenida ao tais mirim você tá compreendo as imagens do momento que eles chegam para poder fazer essa abordagem e acabaram assaltando olha aí o momento olha o momento gente é pra acabar né ele chegou disfarçado e em seguida rendeu os dois homens que tiveram seus pertences levados pelo bandido foi 8 horas e 31 e 31 minutos da manhã de ontem eu só me lembro não posso ver moto taxista roubando assim disfarçado de moto taxista roubando que eu me lembro da nossa bebelzinha nossa bebelzinha tava vindo trabalhar quando foi abordado também por um taxista uma taxista tá com a mochila de entrega de pizza nas costas enganando o povo né e acabou levando seu olha aí o momento num local movimentado o comércio aberto todo mundo ali podia de repente será ter um policial e desse um tiro nele não tá nem aí tá com a cara limpa cometendo crime é isso que me deixa assustada viu isso aqui é a sensação de impunidade é saber que você vai roubar que você vai cometer um crime e que não vai ser preso não vai ser pego porque se ele tivesse a suspeita de que ele seria preso ele não faria isso não tava roubando né é pra acabar e olha da tarde de ontem também teve a data de ou diante ontem também teve um outro assalto dessa vez dois homens assaltar uma loja de bombom lá na rua do fuxico no jorge teixeira zona leste da capital uma rua movimentadíssima uma das principais ruas da zona leste da cidade cheia de comerciantes saiu a bandidagem também atuando na loja de bombom eles entraram e anunciaram o assalto em seguida no momento dois clientes e funcionários estavam dentro da loja eles foram rendidos eles estão roubando balinha estão roubando dinheiro nesse momento né o dinheiro ali né eu quero só olha só tiraram todinho dinheiro do dia e foram embora né foi cinco horas da tarde de ontem levaram a renda do dia graças a deus que ninguém ficou ferido mas a gente vê dois assaltos assim rápido né então quem souber qualquer informação desses bandidos entre em contato pelo telefone 181 a sua identificação vai ser preservada você não vai ser identificado a ligação é sigilosa a polícia vai encontrar quem são os criminosos irá prendê-los que é para eles saberem que tem lei eles estão morando num estado no estado democrático de direito num país com lei com legislação eles não podem entrar assim no comércio assustar as pessoas de bem assustar os funcionários roubar o que eles acham que eles têm que roubar e ficar por isso mesmo ainda foram violentos ali viu olha aí empurrando 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 as pessoas olha aí olha aí isso é droga gente todo mundo usuário de drogas eu quero ver se não é quero ver se não é se é usuário de drogas querendo dinheiro para fazer a renda para poder comprar droga quero ver se não é 11 horas 23 minutos olha só minha gente olha essa notícia que eu vou trazer para você assaltantes atiraram dentro de um shopping numa tentativa de roubar uma loja de celulares na zona norte de Manaus quem acompanhou essas notícias e vai trazer para gente aqui os detalhes é o Luiz Rodrigues aqui na tela Luiz é isso mesmo mas se a tentativa de assalto aconteceu na manhã de ontem em um shopping localizado na zona norte de Manaus os dois homens entraram na loja disfarçados de funcionários e anunciaram o assalto foi quando no meio da confusão eles conseguiram disparar dois tiros e aí um pegou na parede e o outro no teto as pessoas ficaram desesperadas ali no local mas segundo a polícia eles também ficaram nervosos e com isso acabaram não levando nada do local nenhuma pessoa ficou ferida mas eles conseguiram fugir e até o momento eles ainda não foram presos em nota o shopping disse que está prestando todo apoio aos lojistas e as autoridades policiais eu volto com você marcia muito obrigada Luiz Rodrigues eles não ficaram nervosos não eles estavam nervosos porque o ladrão tá nervoso na hora que ele atua é por isso que ele atira às vezes sem querer e mata as pessoas eles estão ali para tudo ou nada eles não estão tranquilos não estão sabendo que estão fazendo coisa errada vamos lá para o grande vitória tem uma ligação aqui na tela para poder conversar sobre justamente esse assunto que a gente está lidando aqui todos os dias que é o assunto de segurança e como a gente já trouxe muito isso aqui eu quero ouvir agora o telespectador lá do grande vitória não quer se identificar já estou sabendo mas conta a gente a história alô alô bom dia bom dia tudo bem bem querida o que está acontecendo aí no grande vitória o querido aqui hoje o nosso policiamento não tá ostensivo no grande vitória nós estamos padecendo com o tráfico de droga né nas três ruas ou a bela vista ou a vitória rege ou a triciúma entendi e aí mas tá acontecendo tá acontecendo aí algum caso específico esses assaltos assim que a gente sabe nas ruas celulares bolsas os mercadinhos daí do grande vitória o que que o senhor tem sentido o que que tá assaltando mais aí como é está a atuação dessa bandidagem o que tem vários assaltos né motoqueiro né que passar alguns carros né que faz é assalto e para ser fora isso a polícia passa ver alguns traficantes usando droga usando droga no meio da rua no meio das crianças escondendo droga a presa ver tudo isso para e não faz nada entendeu e a gente fica indignado com o que está acontecendo hoje na nossa sociedade nós não temos uma segurança extensiva aonde o próprio governador disse que nós tínhamos segurança e a gente não temos isso é uma revolta eu vi recentemente uma criança passa no meio da rua e o traficante usando droga na frente dela isso é ilícito para nossa sociedade hoje olha são 11 horas e 26 minutos muito obrigada pela participação do telespectador olha segundo informações nós temos dois problemas aqui precisam ser levantados a gente vai ter que buscar isso junto com a secretaria de segurança pública primeiro problema existe aí já uma conversa que parece que as viaturas estão sem combustível para poder circular já existe uma um inclusive a gente está preparando aqui já conversamos aqui com alguns policiais e os policiais estão avisando inclusive já estão reclamando nos veículos reclamaram aqui para nossa redação que alguns policiais estão dizendo que eles só saem em caso de emergência não tem gasolina para fazer a não tem diesel não sei se é diesel é gasolina é diesel as viaturas gente diesel e gasolina dependendo da viatura pode ser diesel gasolina vamos usar o combustível não tem combustível para fazer ronda não tem combustível não tem não tem combustível e aí os os policiais ficam de pés e mãos atados não tem como fazer a segurança das pessoas e outro problema também as viaturas que foram alugadas no início do ano estão circulando como não tem primeiro não tem combustível alugar as viaturas esqueceram de comprar combustível para essas viaturas alugaram as viaturas e esqueceram de fazer a conta para saber se tinha motorista policial suficiente policial suficiente para poder conduzir as viaturas acreditem tinha viatura em delegacia que não tinha policial para dirigir porque o contingente estava melhor do que o volume de aluguel das viaturas então é preciso a gente vai trazer esse direitinho vai apurar esse direitinho para poder trazer a resposta para você mas grande vitória atenção secretaria de segurança pública o grande vitória está com um número horrível como diz a minha avó abre abre aspas horrível fecha aspas como diz a minha avó lá no grande vitória um número enorme de assaltos então a gente precisa saber direitinho o que está acontecendo lá viu 11 horas 36 minutos é isso 28 minutos vamos lá que tem tem pergunta aqui do whatsapp eu só tenho agradecer a deus por tudo em especial a vocês do programa agora gente muito obrigada pois através da ajuda de vocês consegui levar meu esposo ao médico de novo e foi marcado novamente cirurgia para o dia 19 de janeiro o meu muito obrigado que deus abençoe marcia um grande beijo 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 estou devendo o almoço para vocês para o repórter vanderlei 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 não dá almoço pra ele não não senhora não deu almoço pra ele não é impressionante como os repórteres se dão bem né comem tudo é a pobre apresentadora não ganha nada não ganha nem eu sinto muito obrigada pela resposta deixa eu dizer uma coisa pra vocês que estão ouvindo a gente aí é ontem nós também tivemos aqui um telefonema de agradecimento que foi asfaltada a rua de uma matéria que a gente também fez nós não fazemos mais do que nossa obrigação é nossa obrigação atender vocês é por isso que eu tô aqui é por isso que o pessoal da produção tá lá atrás é por isso que a redação tá aqui levar informação e atender vocês tá e olha por falar nisso e atender vocês tem inscrições para mestrado e enfermagem na universidade estadual do amazonas que vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o luiz rodrigues conta pra gente essa história luiz você é enfermeiro está interessado em cursar o mestrado as inscrições para o mestrado profissional em enfermagem saúde pública foram prorrogadas até o dia 30 de novembro a universidade do estado do amazonas disponibilizou 12 vagas sendo uma delas para uma pessoa com deficiência os interessados devem comparecer das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas na escola superior de ciências e saúde que fica localizada na avenida carvalho leal na cachoeirinha o candidato deve comparecer ao local com os documentos solicitados no edital além do comprovante de pagamento da taxa de inscrição então vai lá e não perde essa chance obrigada luiz rodrigues trazendo dica aqui pra você que tá querendo começar 2019 mais destruída com mais capacitação e portanto com mais emprego olha só hoje tem consumidor joseu tu estás aí com o dedo na vinheta então agora consumidor no ar e aí a gente está ao vivo segundo tu precisa conversar com ricardo que o ricardo me dá ok eu tô achando que tu tá vamos lá prepara para quando eu chamar o doutor jaime tá olha o consumidor comprou uma mota já pode agora consumidor no ar e olha só que eu vou trazer para você um consumidor comprou uma motinha elétrica para o filho para dar para ele no dia das crianças só que a motinha apresentou problema ele conversou com o vendedor no final de tudo o vendedor disse que não tinha vendido nada para ele como assim brasil como diz achei évena como assim brasil vamos acompanhar para entender o caso roda pra mim olá marcia hoje estamos aqui na rua flávio de moura aqui no bairro alvorada um que fica na zona oeste da capital vamos conversar aqui com o consumidor ele que é o luiz gonzaga que fez uma compra que deixou muito triste e muito chateado também né luiz conta pra gente o que foi que aconteceu o que te deixou tão chateado em relação a uma compra que você fez agora você está direto aqui no agora e com certeza vai receber essa orientação mas conta o que foi que aconteceu opa massa boa tarde primeiramente quero falar para vocês que aconteceu eu comprei uma moto agora dia 19 para o meu filho para o dia das crianças ele não teve o privilégio de usar e fluir da moto certo que que aconteceu eu fui na loja deu problema moto na sexta-feira fui na loja segunda-feira o rapaz pediu para mim entregar a moto lá em frente um milênio da djama batista eu entreguei a moto por rapaz e até hoje não tem nenhum retorno e meu filho tá precisando da moto para andar e até hoje nada e o senhor falou depois disso também com outras pessoas da loja o que essas pessoas falaram para o senhor eu falei com eu acho que era o gerente outra a moça que eu paguei a moto na praela o dinheiro na mão dela e ela falou que eu não tinha pago o dinheiro para ela e o rapaz falou que eu não tinha comprado a moto lá sendo que eu tenho um recibo de lado da loja e ele falou que ele não vendeu essa moto para mim certo agora seu luiz quanto foi qual foi o valor que a moto mil e duzentos reais então mil e duzentos reais ele sempre comprou uma moto para o filho dele essa moto pequena o filho de detenção de sete anos sete anos e ele além de não poder dar o presente para o filho ainda está achado como uma pessoa que não está falando a verdade não é isso porque quando ele fala o senhor não comprou a moto aqui o senhor não pagou o senhor como assim se eu tenho todas as notas como é que você se sente como consumidor vendo uma situação como essa eu nunca passei pela situação na verdade eu tô me sentindo lesado certo eu tô muito triste por essa loja e por mim também pela minha situação que eu tô passando porque eu tenho 45 anos eu nunca passei por isso a primeira vez não quero te dar o dinheiro e nem a moto você fez um b o eu fiz o b o eu compareci na loja procurei o gerente procurei a moça que eu paguei e simplesmente até hoje não me deram retorno nenhum agora tem uma conversa também pelo whatsapp você chegou também a conversar pelo whatsapp com essas pessoas justamente govessei com o gustavo com o vendedor que me vendeu a moto e até hoje esse rapaz não me respondeu nem me ligou bloqueou meu número e eu não consigo ter contato agora consegue qual o nome dessa loja é ferrage paraíba fica aqui na estrada dos franceses é desembarcador do joão machado então essa nessa loja fez a compra e deu todo esse problema e isso tá acontecendo isso eu espero que não aconteça isso com outras pessoas e agora no programa o que você gostaria de ter do programa perguntar aqui no programa eu gostaria de saber qual é a solução que eu devo tomar e agora né o que é que ele vai fazer porque isso é uma deslealdade né doutor já me mexer que tá aqui com a gente doutor já me bom dia tudo bem bom dia massa a gente não tava aqui conversando com o senhor agora se o vendedor realmente vendeu essa moto e simplesmente agora nega que tenha vendido isso é uma deslealdade o comércio está perdendo seus valores ou só é algum alguns lugares que a gente vê isso hoje bom dia meu consumidor minha consumidora hoje é bastante comum uma série de reclamações nesse sentido o código de defesa consumidor fala lá no seu artigo 18 que o consumidor tem 30 dias para o fornecedor resolver para o consumidor se não sanar o vício em 30 dias ele tem alternativamente três situações quais são as situações ele pode pedir a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso é lógico ele pode pedir o abatimento proporcional do preço ou o que é mais comum pedir a restrição da quantia paga monetariamente atualizada olha a gente tá vendo aí eu me lembro o doutor já me tá falando eu tô vendo esse caso me lembrando da taberna do pestano a taberna do pestano é uma taberna que tinha lá perto de casa que a gente comprava com a caderneta a caderneta ficava com a gente ninguém ousava rasgar uma folha da caderneta tudo era pago em dia e direitinho para o seu pestano e a gente tá vendo aí uma situação vexatória para a empresa eu tenho a impressão que a ferragem deve trabalhar com comissão o empregado lá o vendedor deve ter ficado ali agora vou perder minha comissão e simplesmente nega que teve a relação de consumo ele tem na documentação se não se juntar essas três condições previstas no artigo 18 do código de defesa do consumidor o que eu já tô vendo que não tá porque ele tá negando inclusive que teve a relação de consumo que é que o que o consumidor tem que fazer doutor jaime muito fácil uma vez que a nota fiscal comprovou que comprou a moto entra com uma ação pede a devolução do seu dinheiro atualizado e pede dando moral ainda por toda dor de cabeça que você passou tá não sei quantos meses tentando resolver a situação e nada agora ele disse também que parece que ele entregou a moto num lugar né que supostamente seria para poder consertar a moto ele entregou essa moto no lugar o consumidor tem que ter esse cuidado de pegar até a cautela pegar o recebo é uma ordem de serviço para ver se vai consertar o produto é importante ele pegar um recibo de que ele deixou a moto lá senão não vai ter como provar que deixou né é mas aí vai a inversão donos da prova né o consumidor por causa da vulnerabilidade dele pela pelo tamanho dele em frente uma loja do porte sempre tem a inversão donos da prova ou seja diversão donos da prova é vai caber a empresa provar que é as alegações dele não o consumidor vamos lá 11 horas e sete minutos a gente tem aí os nossas dicas lá da decom hoje tem duas dicas cadê a dica da decom só coloca a primeira pra mim por favor aí na tela bancos são responsáveis por assaltos de clientes no interior da agência no estacionamento do banco em via pública após o saque ah isso aqui é muito importante se for o assalto no interior da agência é obrigado a ressarcir o consumidor no estacionamento do banco também o único único caso que ela não é responsável vai ser quando for na rua já está longe do banco aí ela não é responsável mas na calçada em frente ao banco está nas dependências do banco ali saiu do banco está na calçada para atravessar a rua tem a famosa saída do banco né é um crime muito comum se tiver longe do banco o banco não é mais responsável mas se tiver ali dentro do banco ali na calçada do banco é responsável sim tem que guardar a vigilância do consumidor todo cuidado é lá pelo consumidor e deixa eu chamar uma atenção para vocês que estão aí do outro lado mesmo que esse assalto obviamente a gente está falando só sobre assalto mas vamos dizer que seja um furto você está lá no caixa fazendo um saque e aparece uma pessoa estranha e diz olha tem que fazer a atualização das suas senhas aconteceu inclusive com a minha cunhada no banco do brasil dentro da agência do banco do brasil no caixa naquele setor de 24 horas nesses casos o banco também é responsável que ele tem que garantir a integridade inclusive contra pequenos golpes pequenas fraudes não é só assalto à mão armada não é é isso né doutor sim ele tem que disponibilizar a vigilância funcionário para atender os seus clientes justamente identificado com colete que é para não ter esse perigo dos consumidores serem enganados dentro da agência e cabe ao consumidor redobrar os cuidados para não ser enganado na gente se tem o banco avisa exaustivamente que você não tem que fornecer senha para ninguém que você não tem que fornecer números de cartãozinho nem de token nem nada disso então não forneça por mais que a pessoa diga é o papa que está falando aqui aqui é o presidente do banco me fornece é mentira o funcionário do banco não vai pedir senha não vai pedir nenhum tipo desse dessas informações que são pessoais e intransferíveis é importante que se diga exatamente o consumidor tem que ter cuidado na mais nos dias de hoje que tem muita gente querendo se dar bem em cima dos outros doutor já me tem mais alguma alguma a tem mais uma dica para reforçar o que a gente fala a matéria que foi hoje a gente falou hoje tem 30 dias para sanar o problema caso não conserte esses 30 dias e tem aquelas três alternativas a substituição do produto produto da mesma espécie em perfeitas condições de uso ou ele pega a devolução imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço proporcional do preço é proporcional ao prejuízo se ele acha que ele pode usar aquele bem com aquele defeitinho pega de volta o dinheiro referente àquele defeitinho exatamente muito obrigada doutor jaime hoje é quarta-feira né a gente volta a se encontrar na sexta a sexta eu acho que amanhã tem matéria amanhã tem uma reportagem e na sexta-feira a gente comenta a reportagem fala na sexta das dicas da decom exatamente mande suas dúvidas aí não deixe de mandar que agora é diário quadro e olha lembrando que você pode mandar suas 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 dicas aí seus questionamentos suas dúvidas pelo facebook pelas redes sociais pelos nossos telefones também fica ligado a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco a gente volta não sai daí não a gente volta 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 a gente